Vento forte, bem sovado, desquinado, couro cru Maneando as abas do basto, velho e bueno, paisando No chucro ritual campeiro, doma as tropas camperiadas Com doce ou quatro cabeças ao longo da cavalhada Lume a placa na estriveira Com desfrizo em cada lado Pasteira feita a capricho Pra o longo não ser pisado Teu rangido é melodia, nesse destino o cheiro Relíquia de um fronteiriço, velho basto, paisando Teu rangido é melodia, nesse destino o cheiro Relíquia de um fronteiriço, velho basto, paisando Acomodou-se de fato na rudeza do serviço No formato encanoado, pra um domador por ofício Sovado a poupa e rodada, sua serventia eterna Traz o recurso na alça, se falta força na perna Lume a placa na estriveira Com desfrizo em cada lado Pasteira feita a capricho Pra o longo não ser pisado Teu rangido é melodia, nesse destino o cheiro Relíquia de um fronteiriço, velho basto, paisando Teu rangido é melodia, nesse destino o cheiro Relíquia de um fronteiriço, velho basto, paisando E aí Legenda por Sônia Ruberti